Olá, meus anjos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou Cícero Alencar e no vídeo de hoje eu venho te ensinar a fazer o lacinho Samuel Ramos sem usar a pérola oval, substituindo a pérola oval pela pérola número 10. O lacinho Samuel Ramos é esse daqui, que o vídeo já está aqui no canal, e eu usei a pérola oval 10 barra 8, mas algumas de vocês, por não ter essa pérola oval, ficaram com dificuldade de fazer o lacinho e eu venho trazer hoje para vocês. Então, para fazer esse lacinho, você vai precisar de pérola número 3, pérola número 4, pérola número 6, número 8 e pérola número 10 e uma pérola número 14. E nós vamos usar fio de nylon 0,35. Então, fica aqui comigo até o final, já deixa seu like, se inscreve no canal se não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações e vamos para o passo a passo. Então, para começar, eu tirei aproximadamente um metro e meio de fio de nylon 0,35. Eu coloquei 8 pérolas número 8 aqui no meu fio e eu vou dar o nozinho 131, que consiste da seguinte forma. Eu dou o primeiro nozinho, antes de dar o segundo nó, eu dou três voltinhas na minha linha. Uma, duas, três. E eu aperto esse fio aqui, ó, para que ele fique bem firme e aí eu dou o terceiro nozinho, certo? Você vai fazer uma argolinha com 8 pérolas número 8, ficando dessa forma. Você vai descartar uma parte desse fio, deixando só um pedacinho aqui e vai esconder esse nozinho dentro dessa pérola número 8. Aproveita, já passa por dentro de umas duas ou três, ó. Tem que ficar assim, com o fio escondido. Eu vou passar aqui por dentro de mais uma e nós vamos agora colocar o nosso miolo da seguinte forma. Para colocar o miolo, eu vou usar uma pérola 14, mas você pode substituir por qualquer uma outra tipo de bola que seja de 14 milímetros. Então, coloquei duas pérolas número 3, uma pérola 14, mais duas pérola número 3. Eu estou usando aqui uma perolinha diferente. Na verdade, é uma conta plástica, tá? Diferente. Ó, estou saindo daquela pérola 8 lá, vou colocar aqui o meu miolo atravessado e vou entrar nessa pérola aqui, ó. Vou puxar e vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou colocar mais duas pérolas número 3 e vou voltar por dentro dessa pérola número 14 aqui. Vou puxar, ficando dessa forma aqui. Vou colocar mais duas pérolas pérola número 3. Coloquei as duas pérolas número 3, vou entrar nessa pérola número 8 aqui, ó, pelo lado contrário de onde eu tinha colocado as outras duas. Vou subir por dentro dessas duas pérolas número 3, vou atravessar a pérola número 14 e vou sair em uma pérola número 3 lá da frente, assim. Vou puxar, ó, e vai ficar dessa forma. Estou saindo aqui dessa pérola número 3 e vou colocar sete pérolas número 3. Depois que eu coloco as sete pérolas, eu vou fazer isso daqui, ó, contornando a pérola 14 e eu vou entrar dentro apenas dessa pérola número 3 aqui, ó, dessas duas e vou voltar por dentro da pérola 14. Eu vou puxar, ó, e ele vai contornar ficando dessa forma. Agora, eu entro nessa pérola número 3 aqui do lado, ó, onde tem duas, eu vou entrar na primeira, tá? Vou entrar só dentro de uma, dessa forma. E vou repetir o mesmo procedimento que eu fiz do lado de lá. Vou colocar mais sete. Então, coloquei aí sete pérolas número 3. Vou vir aqui, ó, e vou entrar nessa pérola número 3 aqui. Lembra dessas duas que tem aqui? Eu vou entrar por dentro dela e sair lá na frente da pérola 14. Você vai perceber que a gente já formou isso daqui, ó. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou passar por dentro de todas essas pérolas número 3 aqui, saindo nesse espacinho aqui. Eu vou adiantar e volto. Ó, então passei com a minha linha e sair nesse espaço. Vou colocar apenas uma pérola número 3 e vou entrar por dentro de todas essas pérolas número 3 seguintes, ó. Começando dessa primeira aqui, ó. Veja, quando eu fizer isso, ela vai encaixar, tá vendo aqui? Aí eu vou passar por dentro de todas essas pérolas número 3 aqui, ó, até sair nesse outro espacinho aqui. Então, ó, cheguei aqui nesse espaço vazio. Vou colocar mais uma pérola número 3 e vou voltar, ó, a passar por dentro de todas essas pérolas número 3 aqui. Eu tô fazendo um pouco mais adiantado porque já tem um vídeo completo com esse passo a passo aqui no canal. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou voltar, ó, vou entrar por dentro de todas essas pérolas número 3 aqui novamente. Isso aqui eu vou fazer com vocês, ó. Vou passando por dentro de todas, ó, de todas as pérolas número 3 até sair nessas pérolas aqui, ó. Então, ó, vou entrar aqui por dentro, opa, ó, dessas daqui, tá vendo, ó? Vou puxar o meu fio, descer nessa pérola número 3 aqui, ó, e já descer nessa 8. Pronto, ó, saí aqui. Eu fiz o miolinho do nosso laço. Agora eu vou fazer os lados do laço. Eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu fiz no outro vídeo com as, com a pérola oval. Eu vou fazer todo um lado com vocês e o outro lado vocês repetem. Eu, o passo a passo agora vai ser diferente do que eu fiz no outro. Eu vou fazer esse lado completo e o outro lado vocês fazem sozinhos. Então, vamos lá. Saindo dessa pérola número 8, ó, eu vou trabalhar com a pérola número 10 dourada. Então, coloquei uma pérola 10, uma 4, uma 8, outra 4 e outra 10, ó. E eu vou entrar por dentro dessa pérola número 8 aqui, vou puxar e vou fazer isso daqui, ó, que é o que eu faria se fosse com a pérola oval. Eu vou subir dentro da pérola 10 e entrar dentro da pérola número 8 aqui, ó, e eu vou fazer um contorno com 4 pérolas em torno dessa pérola número 8. Dessa forma, coloquei as 4 pérola número 4, vou voltar por dentro dessa pérola 4 aqui, da pérola número 10 e sair na pérola número 8, ó, fazendo assim, vai ficar dessa forma aqui, certo? Ó, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou subir nessa pérola número 10, ó, vou subir aqui nessa pérola número 10 e vou fazer a seguinte forma. Prestem atenção no truque aqui, ó, esse passo a passo está sendo diferente do que eu fiz do lacinho Samuel Ramos com pérola oval. Estou saindo dessa pérola 10, eu vou colocar uma 4, uma pérola 6, outra 4, uma 10 e uma pérola número 3. Isso mesmo, uma pérola 3. Eu vou entrar dentro dessa pérola número 8 aqui, ó, vou puxar e vai fazer isso daqui, ó. Vou entrar dentro dessa pérola número 8 e passar na seguinte, ó, saindo lá na ponta, ó, por enquanto está ficando desse jeito aqui e eu vou colocar a próxima sequência. E a sequência é essa. Já que a gente colocou uma pérola número 3 de lado de lá, nós temos que colocar uma pérola 3 desse lado. Então, eu começo com uma pérola número 3, uma pérola número 10 dourada, uma pérola número 4, uma pérola número 8 e outra pérola número 4. Essa sequência aqui, ó. Aí, eu vou voltar por dentro dessa pérola número 10 aqui e voltar também por dentro dessa pérola número 8, fazendo isso, ó. E nós fizemos um lado do laço. Agora, nós vamos fazer os detalhes aqui nessas três partes do laço e depois vocês vão fazer o mesmo do lado de lá. Então, vamos lá começar os detalhes. Então, saindo aqui dessa pérola 8, eu coloquei 5 pérolas número 4 no meu fio. Vou trazer para aqui para cima, atravessado e vou entrar nessa pérola número 6 aqui, ó. Fazendo isso daqui. Vou colocar agora 3 pérolas número 3. Depois que eu coloquei as minhas 3 pérolas, eu vou vir aqui nessas 5, ó. Aí, eu vou contar 1, 2, 3. Eu vou entrar na quarta pérola, ó. Vou entrar na quarta pérola, certo? Vou puxar. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Assim. Aí, eu vou colocar agora apenas uma pérola número 3. Opa, peraí que eu peguei duas. Uma pérola número 3 e vou voltar por dentro dessa pérola número 8 aqui, ó. E eu vou fazer esse detalhe aqui. Vai ficar assim. Aí, eu voltei para o mesmo lugar. O que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar voltar aqui, ó. Por dentro dessa pérola número 3 aqui, ó, da base. Vou subir na pérola número 10. Vou entrar na pérola número 4, número 6 e número 4 aqui de cima, ó. Porque eu preciso ir lá para o meio. Descer aqui na 10 e sair aqui na 8, tá? Ó. Vim aqui para o meio. Vou repetir o meio. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou repetir aqui, certo? Então, coloquei as 5 pérolas número 3, ó. Vou entrar aqui atravessado. Colocar aqui em cima. Entro na pérola número 8 aqui de cima, ó. Ele vai ficar atravessado aqui. Peraí que enganchou. Pronto. Assim. Vou colocar 3 pérolas número 3. 3 pérolas número 3. Venho nessas 5 aqui, ó. Conto 1, 2, 3. Entro na quarta, ó. Opa. Vou deixar o buraco. Entro na quarta, puxo. Ficando assim. E aí, coloco apenas uma pérola, ó. Uma pérola número 3. E volto por dentro dessa pérola número 8 aqui da base. Puxo, ó. E fiz isso daqui. Olha que lindo que está ficando. Agora, já estamos no sentido certo. Caminho mais uma pérola número 8 aqui da base. E faço esse mesmo procedimento desse lado. Então, coloquei aqui as minhas 5 pérolas número 3. Venho aqui, passo por dentro da pérola 6 aqui de cima, atravessado. Mesmo procedimento. Coloco mais 3. Aí, venho aqui, conto 3. Entro na quarta, ó. Nessa quarta pérola aqui. Puxo. Formando aqui um Y. E agora, eu coloco mais uma. Volto aqui por dentro, ó. Volto aqui por dentro. Puxo. E, ó. Já fiz todo um lado do nosso lacinho. Agora, é só você dar continuidade. Opa, deixa eu focar aqui. E fazer o outro lado. O outro lado é o seguinte. Eu vou mostrar aqui para vocês como fazer. Então, eu vou passar por dentro de duas pérola número 8. Ó. E, ao invés de a gente começar aqui no meio, como eu fiz antes, eu já começo nessa daqui. Tá? Ó. Nessa daqui. Então, eu vou fazer junto com vocês, gente. Vou fazer, para não ficar difícil para vocês. Ó. Para começar o outro lado, então, nós vamos começar com uma pérola número... Opa, desculpa aqui, gente. Espera aí que eu coloquei a sequência errada. Pronto, agora está certo. Eu tinha invertido. Ó. Você vai colocar na sua linha uma pérola 10, uma 4, uma 6, uma 4, uma 10 e uma pérolinha número 3. Você vai voltar por dentro dessa pérola número 8 e já passar por dentro da próxima. Ó. Vai ficar assim, porque é igual a essa daqui. Agora, a sequência é o seguinte. A sequência agora é uma 10, uma 4, uma 8 e outra 4. Eu vou descer dentro dessa pérola número 10 aqui e passar por dentro da 8 lá da base. Ó. Ficando assim. Agora, eu vou subir na 10 e na 4 para poder fazer o detalhe em torno da pérola número 8. Ó. E, para isso, eu vou colocar 4 pérolas número 4. Coloquei as 4 pérolas. Vou descer dentro dessa pérola número 4 aqui. Descer na 10. Passar por dentro dessa pérola número 8 e já sair na próxima pérola número 8 lá da frente. Assim, ó. Ficando dessa forma. E aí, nós vamos fechar essa parte aqui com a seguinte sequência. Agora sim, a sequência é essa daqui, ó. Uma 3, para ficar igual do lado de lá. Uma 10, uma 4, uma 6 e outra 4. Vou voltar por dentro dessa pérola número 10 e por dentro dessa pérola número 6 aqui. Pronto, ó. Fiz o outro lado. Agora, é só você fazer os detalhes que a gente fez desse lado nos três. Igualzinho, tá? Então, é só você fazer aqui, ó. Coloca... Você vai colocar aqui 5 pérolas. Depois, vai colocar 3. Entrar na quarta e passar pela pérola número 8. E você vai fazer isso em todos. Eu vou adiantar e volto só para a gente fazer o arremate. Porque o procedimento é o mesmo que a gente fez desse lado aqui nos detalhes. Para o vídeo não ficar muito longo. Pronto, meus anjos, ó. Já terminei de fazer todos os detalhes desse lado. Ficou igualzinho, ó. Estou saindo aqui agora. Ó, tá vendo? Agora, eu vou fazer o meu arremate. Meu fio está saindo aqui. A minha linha... Posso fazer aqui mesmo o meu arremate, tá? A minha linha não sobrou muita coisa. Então, eu vou dar aquelas 3 laçadinhas aqui mesmo, ó. Então, ó. Dou uma laçadinha antes da pérola 8. Duas. Ó, duas. Opa, não sei se eu estava fora do foco. Eu não estava olhando para a câmera. Três. Escondo o meu nozinho nessa pérola número 8 aqui. Ó. Minha mão está muito lisa, gente. Porque aqui está suando muito. Está muito calor e minha mão está suando muito. Deixa eu desenganchar aqui. Peraí que eu enganchei minha linha aqui, tá? Deixa eu tirar daqui. Pronto. Ó. Vou esconder meu nozinho aqui. Certo? E aí, eu vou dar o nozinho da misericórdia. Que é aquele nozinho que eu sempre dou por último, ó. Minha linha está pequena. Eita, que eu estou me enrolando toda aqui, gente. É porque a linha está pequena e está enganchando. Deixa eu desenganchar a minha linha aqui e volto. Pronto, gente. Então, eu desenganchei minha linha aqui, ó. Dei um nozinho aqui, que é o nozinho da misericórdia. Puxo, ó. Puxo bem. Venho aqui com o meu alicate de arremate, ó. E corto bem retinho. E aqui, ó. Ficou pronto o nosso lacinho, ó. Veja que você consegue fazer o lacinho Samuel Ramos. Sem precisar de pérola oval. Inclusive, você pode também fazer a trama. Porque eu já tenho aqui no canal, ó. Eu fiz a trama Samuel Ramos. Que ficou dessa forma. Você pode fazer. Eu já estou, inclusive, fazendo a mesma trama. Só usando, ó. O lacinho feito com pérolas. E a traminha básica com pérola número 8 e pérola número 6. Então, você pode fazer também. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aí o seu like. Se inscreva no canal, se não é inscrito. E ativa o sininho para receber todas as notificações. Um grande beijo no coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.